E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, cês tão vendo que hoje eu tô muito de boa já pela touca que eu tô usando, né? Bom, vídeo de hoje, mano, tá pancada, cê vai ter que acompanhar aí até o final pra você ficar ligadão, hein? Bom, aqui ó, a brava, vamos colocar aqui ó, tá faltando a nossa touca, né? Vamos pegar a nossa touca aqui, cuida da casa enquanto eu faço isso, beleza? Vou pegar minha touquinha aqui, né? Se a gente não pegar essa touquinha aqui, a gente não é o mendigo da XJ, né? E muito menos o mendigo da Today. E lembrando de uma coisa, galera, vou mandar um amigo meu já ir na frente pra pegar e filmar tudo isso. Vamos ver o jeito que vai ser a reação do cara lá que tá vendendo a moto na hora que vê que minhas condições de compra não tão muito agradáveis. Vamos lá! Tchau, tchau, tchau! O que é que está aqui? Ei! Tá bom! Tá bom! Tá certo! Pronto! Pronto! Opa! Boa tarde! Opa! Rafael, que tá falando? Isso! Opa! Eu vi seu anúncio lá no... No LX Aham! Da MT-09 Beleza! Então eu tô saindo aí já! Opa! Beleza! Tô aqui fora! Valeu! Opa! Beleza! Tudo bom? Beleza! Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tranquilo! É, eu vim ver a moto ali que eu acabei pegando aqui Aham! Beleza! Mas você não parece o cara que falou comigo não no... Não! Eu vim direto! Eu vim direto! O endereço tava lá, né? Daí eu peguei pra lá... Quer saber? Vou pegar minha moto e vou lá falar com ele sem compromisso Beleza! Eu vi que era o cara mais arrumadinho e tal... Não, velho! É? Não, velho! Não, mas é que... Acabei de sair do trampo, né? Diz que eu tô assim! Ah! Não, mas... De resto tá tudo normal! Então eu sei que é a motoca! É! A nave, né? Bonita, velho! Não é a nave! Essa é a nave, hein? É bonito mesmo! Fala pra você, eu tô com essa moto aqui, ó... Já tem aí uns oito anos! E... Mano, fala pra você... Não vejo a hora de pegar e montar numa moto dessa mesmo! Num bagulho louco! Olha isso aqui! Cara, mas você quer... É quantas cilindradas essa moto? 850! 850? Isso! Maluco do céu! A minha Tudeia ali é 125! Tudo isso ainda? Isso aqui é um canhão! Tô louco isso aí, filho! Isso aí já carregou uma mulher com 1309 aqui, hein? Será? Prazer aí! Hã? Então, você tá pedindo quantos dela, né? 35! 35? É, cara! É o preço dela! Ela é que ano? Ela é de 2017! 2017! Ah tá! Achei que se fosse ano mais antigo era mais barato, né? É! É novinha! Novinha! E... Ela tá com quantos quilômetros rodados essa moto aqui? 12 mil! 12 mil? 12 mil! Tá tudo originalzinha, né? Escapa original, setinha original... Tá tudo original! Certinho! Aí é top, hein? Uhum! E... Quantos quilômetros? Falou que ela tem rodado? 12 mil! 12 mil! É, velho! Você pode dar uma ligadinha nela pra nós ver? Eu acho que ela ficou lá dentro, cara! É? É! Não tem como você dar uma ligada só pra nós ouvir o ronco? A casa é muito grande, né? Fica lá embaixo, mal lá embaixo! É? É! É! Porque era bom, né? Ouvir o ronco, né? Se o motor estivesse batendo, estivesse acontecendo alguma coisa, né? Ficou com a novinha! Não traguei ela não, ó! Ah! Mas a galera não sabe, hoje em dia aí, os caras aí, ó! Você vê no YouTube lá, a molecada cortando dinheiro de moto? Não pensou se você faz a mesma coisa? Nem tem pra YouTube não, cara! É! Ela é top, hein, velho! Nossa! Top! Top! Dá uma mudadinha nela pra ver! Não, velho! Você vai quebrar a moto aí, rapaz! Pô, calma! Você vai quebrar a moto, Fih! Cuidado! Eu vou subir em cima só! Vai quebrar, rapaz! Eu não posso nem subir em cima! Não, mas vai quebrar nem se quebrar! Eu vou ter que abaixar o preço! Você não quer vender? Eu quero, mas é! Não sei quebrar! Eu vou ter que abaixar o preço! Vai sair o quê? Um biscoito? Vai quebrar no meio, né? Isso aqui é a coisa mais linda da sua vida! Não é aquela coisinha bem ali, não! Tem o quê? Bolachas? Hello quebrou? Não! Não é aquela coisa ali, não! Eu já te falei! Eu acho que ele já carregou mais mulher com a sua moto aqui! Eu não sei por que você tá tirando tanto da minha moto! É o jeito que eu tô me vestindo ou é a minha moto? Qual que é o problema aqui? É os dois, cara! Mas não é! É que eu vi na foto do WhatsApp, era outro cara! Mas eu já tô te falando! É um cara com terno bonitinho! Você sabe do seu serviço assim como? Você trabalha do quê? Eu não marquei com você no WhatsApp, amigo! Seu endereço tá lá no LX! Eu sei lá com o que você falou, não! No WhatsApp! Eu peguei e vim direto aqui! Eu falei, mano, não vou nem mandar o WhatsApp! Eu peguei uma ideia! Eu peguei a vida inteira! Um celularzinho bom! Comprei pra comprar a sua moto! Trabalha de quê? Trabalha aí na rua! Meu Deus! Cara, eu tô tremezinho de hoje essa moto! Você tá entendendo? O meu óleo! O meu óleo custa mais que essa moto! Pô, daí você tá tirando, né? Não, eu só tô... Você não tá querendo vender, meu? Eu só tô colocando assim pra você ver! O óleo é mais caro que essa moto! Deixa eu só subir nela pra ver a gente! Por que você quer subir nela? Pra ver a gente que é a moto! Eu nunca subi numa! Só vi por foto e vídeo, cara! Não, mas é só comprar! Você vai pegar uma mulher! Vai pegar uma mulher com aquela motinha velha ali! Você vai fazer o que você quiser, fi! O que você tá falando dela com a minha moto? Deixa a moto quieta! Você já viu ela? Essa moto aqui é pra gente fazer a correria do dia a dia, entendeu? Você falou que você trabalha na rua! Tem uma trabalho na rua! Aí meu trampo é autônomo! Daí o que eu faço independente é problema meu, né Silvio? Entendeu? Porque o meu dinheiro é o problema do jeito que eu quiser! Não tem nada a ver com isso aí! Quem disse que esse dinheiro não é roubado? Você quer me ver comprar a moto? Ué, se você quiser, você pode chamar a polícia pra te investigar, fazer qualquer coisa! Deixa eu só subir na moto! Se você deixar eu subir na moto aqui, quem sabe eu não compro! Compra ela! Não! Compra ela e você vai! Você não vai deixar ela nem testar! Por que você quer subir? Você acha que ela vai quebrar? Então vamos fazer o seguinte! Pega a chave lá dentro e leva ela pra dar uma volta nela! Pega ela lá dentro buscar? É! Não, cara! Você não tá querendo vender! Você não tá querendo vender! Até agora a única coisa que você pegou aí e frisou e ficava falando é mal da minha moto! Você falou que ela é melhor que a minha? Eu te falei que essa moto aqui carregou muito uma manhã com essa sanhaca sua aí! Eu vou te falar a minha verdade, mano! Eu peguei! Eu tenho dinheiro pra pagar essa moto ali também! O que você tá falando aí? Você quer que faz o quê? Que eu jogo dinheiro na sua cara aqui agora? Não sei! Espera então! Ué! Quer saber? Fica com essa moto aí pra serra! Eu não vou comprar essa moto! Eu não vou comprar de outro cara e vou vir aqui te avisar! Você vai ver! Cara! Então compra ali! Eu vou lá buscar pra você a chave! Você vai levar pra dar uma volta nela? Não! Tá ali! Você quer que eu busque a chave? Busca lá então pra não dar uma volta! Não! Você quer que eu busque a chave! Você quer dar uma volta? Porque eu quero ver se tá funcionando o negócio! Não! Eu busco a chave só pra você ouvir o barulho! Não! Não! Você não vai deixar nem relar na moto! Ué! Já viu o jeito que é já! Você quer correr com a moto? Não! Eu queria que você mostrasse o jeito que ela tá apaixonando! Ué! Eu ligo lá pra você! Ué! 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 E bom galera! Como eu falei pra vocês! Eu fui na casa dele! Através do endereço que eu encontrei no anúncio da moto! E chegando lá! Tipo! Não sei! Ele não especificou pela conversa! Não deu pra gente saber! Se ele achou ruim! Porque eu tava assim! Vestido! Mal! Ou! Se! Porque eu tava de today! E tipo! Você vê o jeito que é! As pessoas hoje em dia! Você vai comprar uma coisa! Se você chega mal vestido! As pessoas realmente mano! Te tratam mal! E no final! Ele viu que tipo! Que eu fiquei bravo e tal! Ele acabou falando! Não! Agora pega no negócio! Eu falei! Mano! Não quero mais a chave! Você não tá deixando nem rilar na moto! Tipo! Vocês viram que eu fui montar na moto! Ele puxou pela camiseta! Mano! Quase rasgou minha camiseta nova da Gucci! Paguei dois mil reais nessa camiseta! Tô brincando! E o lance é o seguinte! Eu acabei pensando aqui! Sabe! O cara me tirou um monte né! Porque eu fui de today! E! Porque eu tava mal vestido! Só que o cara não sabe né mano! Porque a gente tem uma XJ! Não é problema que é XJ ainda galera! É o menor dos problemas né! Por que? Porque ele tava me vendendo uma moto que custa de 30 a 35 mil reais! E a XJ custa 25! Menos que aquela moto né! E quer saber! Eu tô pensando aqui o seguinte! Vamos voltar atrás dessa moto! Quem sabe ele não vende pra nós! Só que! A gente pega e vai bater na porta da casa dele! De Audi a 5! Vamos ver! A gente vai chegar com Audi lá! O Audi dá pra comprar acho que umas 4 MT-09! Aí eu quero ver! Que que esse cara vai falar! Bom! Não sei! Isso aí é vocês que tem que me dizer! Vocês tem que comentar aqui abaixo se vocês querem! E vamos colocar uma meta de 100 mil likes nesse vídeo! 100 mil likes! Se esse vídeo aqui atingir 100 mil likes eu vou pegar mano! Vou sair daqui! Vou pegar o Audi! Vou no banco! Vou sacar 30 mil reais em dinheiro! Vou esfregar na cara desse cara mano! Vai trollar ele! Pra ele largar a mão de ser trouxa! Bom! Vamos nessa! Só lembrando! Tá saindo mais de um vídeo por dia aqui! Então você tem que ficar ligado! Porque todo dia tem mais de um vídeo novo no canal agora! Beleza? Então fica ligadão! E até o próximo vídeo! E é nóis! Valeu e fui!